Opa, e aí tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando, explicando e mostrando passo a passo, bem explicadinho, né? A como desenhar a Shelly Bruxa, tá? A nova skin da Shelly que saiu aí na nova atualização do Brown Stars, beleza? E se quiser ver mais vídeos assim como esse de Brown Stars aqui no canal, aqui em cima tem a playlist rolando agora, tá? Clica na playlist ali, dá uma olhadinha e depois vem pra cá pro vídeo, ok? Vamos usar, vamos usar não, né? Vamos usar um lápis, uma caneta, uma borracha e um apontador, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom pessoal, para começarmos a desenhar aí, né? Vamos usar o lápis primeiro, tá? Começar com um círculo, vamos dizer assim, ó. Eu não vou conseguir fazer todo o corpo dela, tá? Mas vai ficar legal o personagem com certeza, né? Mas é com um círculo aqui assim, então, ó. Vai ser mais a parte da cabeça mesmo dela e o corpo não vai aparecer muito não, tá? Círculozinho assim no meio, ó. Depois disso vamos cruzar uma linha aqui, ó. Fazer a parte do olho, né? E dividir esse círculo no meio aqui assim, ó. Agora começamos assim, pessoal. Fizemos uma semelhancelinha aqui primeiro, ó. Essa parte de cá. Puxa uma voltinha assim. A gente puxa um olhinho aqui embaixo, ó. Pra cá. Pra que a gente desce essa parte de cá, a gente já desce aqui junto com o olho, ó. E deixa aqui assim, né? E aqui a gente puxa um outro ovalzinho aqui, ó. Um círculo mais oval aqui, tá? E aqui a gente faz uma linhazinha pra cá, ó. Puxa daqui e faz a parte ali do... Da sombrancelha. A sombrancelha que chama isso aqui como é mesmo? É cílio. Um cílio, né? Aqui assim na parte de cá, a gente vai puxar de novo a sombrancelha aqui em cima, ó. Assim. Puxa pra cá, ó. Agora a gente vai levar essa linha aqui. Puxa o círculozinho aqui assim, mais ou menos. Ó. Leva até chegar aqui assim, ó. Fazemos a coisa do outro lado também. Puxa a linhazinha pra cá. Círculozinho oval aqui, ó. E aqui assim a gente traz o desenho de novo pra cá. Pra fazer o cílio de novo dela aqui, ó. Beleza? Então temos ali já os dois olhinhos prontos da nossa Shelly bruxa aí, beleza? Feito isso, pessoal. Vamos puxar agora o narizinho aqui. Puxamos uma linha pra cá, ó. Curvamos essa linha assim, tá? E aqui a gente puxa pra cá, ó. Tá prontinho aí o narizinho da nossa Shelly. Aqui a gente faz uma voltinha assim, ó. Que vai ser a parte da boca, tá? Assim. Uma engrossadinha no lápis aqui, ó. E tá prontinho a boquinha dela também. Demos uma linha pra cá agora, ó. Vai curvar um pouquinho pro lado de cá e traz até aqui embaixo, ó. Assim. A gente vai fazer isso aqui na metade da folha, ó. Puxa ela pra cima agora. Aqui. Deixa aqui assim por enquanto, tá? Nessa parte de cá a gente vai puxar uma linha aqui, ó. E puxa até uma parte do cabelinho dela. Assim. Cortou aqui. Agora aqui assim, a gente vai puxar a linha lá pra cima, ó. Puxa uma mão pra cima. Aqui assim mais ou menos, ó. A gente faz só um cortezinho. A gente vai chegar na parte do meio da linha que a gente fez naquela hora. E aqui também a gente cruza pra lá essa linha, ó. Assim. E agora essa linha de cá a gente vai trazer pra cá, ó. Vai encostar aqui. Beleza? Feito isso, puxamos já o cabelinho dela pra cá também, ó. Assim. Traz daqui. Parece a mesma coisa que vem pra cá. Assim. Ó. Os dois cabelinhos daqui já estão prontos, né? Agora na parte de cá, ó. A gente puxa daqui assim. A gente puxa o outro cabelo lá pra cima. Deixa aqui assim por enquanto. Aqui a gente já puxa uma orelhinha aqui, ó. Assim. A gente faz só o detalhezinho da orelhinha aqui, uma linha pra cá. Uma voltinha aqui, ó. Beleza? Feito isso, puxamos uma linha agora daqui, ó. Até aqui assim, tá bom? Agora vamos cruzar o chapéuzinho dela aqui, ó. Puxa uma linha daqui, tá? Leva lá em cima, ó. Até aqui assim mais ou menos. Uma voltinha pra cá. Também. Pode fazer esse detalhezinho aqui agora. Puxamos a aba dela pra baixo aqui. A abinha aqui, ó. Encostar aqui. E aqui também a gente puxa a aba daqui, ó. Leva pra cá. Acho mais ou menos isso? Mais ou menos isso, né? Aqui, ó. Assim mais ou menos. Puxamos agora um quadradinho pra cima aqui. Uma linhazinha e uma linhazinha aqui, ó. A gente vai fazer uma linha aqui assim, dividindo, ó. O chapéu dela, né? Cruzando todo o chapéu dela aqui. E agora da parte de cá, ó. A gente vai fazer uma linha pra lá, até chegar a partezinha da cabeça dela aqui, ó. Essa linhazinha da cabeça aqui, mais ou menos, ó. Aqui. E aqui também a mesma coisa também aqui. A gente vai passar a linhazinha até essa parte de cá da cabeça dela também, ó. Tá vendo aqui? Agora aqui, a gente chega aqui e faz isso aqui, ó. A gente vai fazer a linha quadradinha pra lá, ó. Uma linha reta mesmo, né? Temos uma outra linha aqui assim, ó. Mais deitadinha agora. E outra linha também aqui, ó. Mas vai fazer o formato do chapéu da bruxa, né? Agora aqui, a gente puxa uma abinha daqui assim, ó. Leva pra cima. Não vai caber o chapéu do desenho aqui na folha, né? Mas sem problema, tá? Daqui também, ó. Vai cruzando assim até chegar lá em cima. A parte do chapéu e a parte da cabeça já tá quase pronta. Ó, nossa orelhinha aqui assim no cantinho agora. E já está prontinho o nosso rosto aqui da Shelly Bandida. Já tá pronto, tá? Pode deixar um pouquinho mais os olhos aqui, ó. Já tá prontinho, beleza? Feito isso então, pessoal. Vamos estar agora fazendo a parte de baixo aqui, né? Que é a parte do pescocinho, ó. Puxamos o pernilho, deixamos o pernilho assim aqui, ó. Da parte de cá, puxar pra cá. Puxamos aqui também, ó. Faz uma linha lá pra cima, tá? Aqui assim no meio a gente faz só um quadro... Não só um desenho, só um desenho, não. Um circulozinho, né? Puxamos assim, ó. Um pra cá. E outro pra cá, ó. Depois disso, puxamos uma linha daqui, ó. Vai até aqui assim, tá? Puxa um quadradinho pra cá agora. Leva aqui. Puxa essa linha lá pra cima também, ó. Aqui. Até aqui assim, ó. Beleza? Depois disso a gente puxa uma linhazinha pra cá, ó. Aqui assim mais ou menos, tá? Vai dar uma voltinha assim, ó. E leva ela aqui assim. Puxa um outro lado um pouquinho diferente, tá? Puxamos um quadradinho pra cá. Vai ficar até aqui assim, mais ou menos, ó. Depois disso, puxamos uma linhazinha pra cá, ó. E faz o mesmo esquema aqui. Dá uma voltinha aqui. E deixa aqui assim. Feito isso, puxamos agora o cabelinho que falta aqui, ó. Uma linha pra cá. E aqui a gente vai puxar assim, ó. Puxa... Nessa parte de cá a gente puxa uma linha que vai vir até aqui assim, ó. E a outra linha vai fazer isso aqui, ó. Puxa uma linha pra cá. Faz uma voltinha aqui. E leva o cabelinho aqui assim. Beleza? A parte do cabelo e a parte da... A parte de metade do corpo dela já tá pronto, tá? Fazer agora a parte aqui do... O restinho do corpo dela, tá bom? Nessa parte de cá a gente vai puxar uma linha assim, ó. E vai descer ela devagarzinho assim, ó. Até chegar aqui assim. Beleza? Aqui vai depois ter um cinto aqui. Então vou fazer uma linha pra cá, ó. Assim por enquanto, né? Feito isso, pessoal, vou fazer uma linhazinha aqui assim, ó. Pra dividir. Aqui também, tá? E na parte de cá a gente vai puxar agora a parte aqui do bracinho dela, ó. Desce um circulozinho aqui, ó. Uma linhazinha pra cá. Cruza aqui, ó. Faz isso daqui, faz esse movimento assim, ó. E traz até aqui assim mesmo. Assim por enquanto, tá? Como vem aqui a mãozinha dela aqui, ó. A gente faz um círculo pequeno, tá? Puxamos os dedinhos da mão ali, ó. Puxamos o dedinho pra cá. Outro dedinho aqui, ó. Mais outro aqui. Faz uma linhazinha aqui assim, mais ou menos. Leva essa linha pra lá, ó. Faz esse movimento aqui. E faz a mãozinha pra cá. Puxa assim. Assim. E assim, ó. Aqui vai cruzar o bracinho dela agora, ó. Vai encaixar nesse daqui, ó. A gente puxa a linha aqui. Aqui também. Puxa a linha pra cá, ó. Dá uma voltinha aqui. E vai encaixar aqui, ó. Agora aqui a gente vai puxar uma linhazinha pra cá, ó. E o bracinho dela vai vir lá de cima aqui, ó. E vai encaixar aqui, ó. Beleza? Não ficou tão bom aqui não, né? Joguei uma errada legal aqui. Vou dar só uma apagadinha de leve aqui. Porque errar também acontece aqui no vídeo. Não adianta, né? Faz a linha pra lá então. Aqui, ó. Arrata aqui assim. Cusa um pouquinho pra cá, ó. E... Agora a gente vai fazer uma linhazinha pra cá, assim, tá? Pra cima. E vai deixá-la aqui assim, mais ou menos, ó. Se estivesse cruzando o braço na cintura, né? Cruzando o braço não, né? Colocando o braço na cintura. Isso, né? Apagar de novo aqui, que não ficou bom ainda. Puxa a linha pra cá, ó. Isso aqui, ó. Faz aqui assim, mais ou menos. Pessoal, se você não conseguiu fazer o vídeo na sua casa, não esquece. Vai pausando o vídeo que você vai conseguir, com certeza, tá? Tô errando um pouco aqui o desenho, mas tá ficando legal. Tô conseguindo consertar, beleza? Tá, voltando aqui pro tutorial então, pessoal. Continuar aqui fazendo a parte da cinta dela aqui, ó. Faz um circulozinho aqui. A gente vai puxar agora aqui, ó. Uma anteninha pra cá. E outra pra cá, né? Que é um gatinho que ela tem na cinta ali. A gente puxa agora aqui, ó. Um olhinho aqui. Outro olhinho aqui, ó. E faz um quadradinho no meio, tá? Aqui e aqui. Puxa o circulozinho pra cá. E vai cruzar aqui agora. Aqui. E aqui também, ó. Puxa uma linha aqui de cima. Deixa aqui assim, mais ou menos. E aqui assim também. Beleza? Feito isso, pessoal. Puxamos agora uma linha pra cá. Dessa parte de cá, a gente puxa uma linha aqui, ó. Vai até aqui assim, mais ou menos, tá? Depois aqui, eu vou ficar a mãozinha dela lá em cima depois, né? Então, vamos fazer assim, ó. Vou puxar o bracinho primeiro pra cá pra não errar de novo, né? Puxa o bracinho aqui, ó. A gente puxa outro braço também aqui. Faz uma voltinha aqui na roupa. Puxa o bracinho pra cá. Ela vai cruzar o braço lá pra cima, ó. E aqui também. Puxa assim o bracinho dela. Beleza? Feito isso, eu vou fazer a parte da arma ali, né? Puxamos agora o cano aqui da arma assim. O cano não, na verdade é onde segura a arma. Não sei o nome que chama aquilo ali, né? Assim. Faz uma voltinha pra cá, ó. Puxa depois um quadradinho aqui. Puxa o outro quadradinho aqui, ó. Por isso que a gente já puxa aqui. É uma bola que ela tem ali na mão. Acho que é uma coisa assim. Acho que é uma bola que ela tem ali, né? Aqui, ó. É um círculo, né? Faz aqui o Czinho, ó. Faz a voltinha do C aqui. A gente faz isso aqui, ó. Puxa assim. E puxa assim, ó. Ficou um círculo aqui bem grande, tá vendo? Através desse detalhe aqui. Puxa um círculo pra cá, ó. E um círculo pra cá também, tá? E aqui a gente puxa só o caninho da arma ali, ó. Aqui. E aqui. Beleza? Feito isso, puxamos agora o gatilho aqui, né? Puxa um quadradinho pra cá, ó. Chega aqui assim. E aqui também. E aqui também. Faço o gatilhozinho aqui, ó. E tá pronto a nossa arma aqui, né? Nossa Shelly bruxa, beleza? Vou botar o dedinho dela aqui agora, ó. Acaixamos aqui uma voltinha pra cá. Encaixamos o dedinho dela aqui, ó. Assim, tá? E aqui encaixamos mais três dedinhos aqui, ó. Um aqui. Outro aqui, ó. Mais um outro aqui, ó. Assim. Deixa eu colocar a mãozinha, ó. E a parte da mão aqui também já tá pronta, tá, pessoal? Então agora temos ali a arma pronta, o rosto dela pronto, o corpo aqui embaixo pronto. Falta agora mesmo só fazer a parte do gatinho lá em cima, ó. Tá vendo? O gatinho é bem simples de fazer também, ó. Puxamos um circulozinho aqui, né? Aqui também puxamos o olhinho dele primeiro, ó. Assim. Aqui outro olhinho. Até um olhinho de ET, né, o gatinho? Puxa dois quadradinhos aqui dentro, né? Mais outros aqui. Agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Puxa uma morelinha lá pra cima e vem pra cá, ó. Assim. Leva essa linhazinha assim, ó. Puxa outro. Outra orelhinha aqui, ó. Pra cá também. Puxamos agora aqui no pescocinho, deixa assim, ó. Só uma linhazinha. E leva essa linha aqui, ó. Pra cá e pra cá. Aqui a gente vai puxar só a parte da cauda agora aqui, ó. Assim. E assim. E tá prontinho aqui. Nosso gatinho também aqui, né? Ó. Prontinho, prontinho, tá? Tanto a Shelly quanto o gato, né? Então ficou certinho o desenho, tá, pessoal? Agora eu vou estar usando a canetinha Nankin. Lembrando que eu não vou fazer todo o corpo dela, porque não vai caber na folha, tá? De verdade mesmo, né? Então agora eu vou estar usando a canetinha Nankin. Pra controlar todinho o desenho, tá? Então eu já volto. Tchau. 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 Muito obrigado e até o próximo vídeo.